Boa tarde para o torreio, boa tarde para o torreio, e a todos quantos castanhos, e a todos quantos castanhos, e a todos quantos castanhos, e eu vim aqui para cantar, e eu no livro de Luzão, ao lançamento do livro, que eu já vi que estavam, porque Paulo, Paulo, Manuel Santos, e vim ao fama-alicão. Famalicão, terra santa, famalicão, terra santa, é uma terra com loucura. É uma terra com loucura, é um prazer a buscar e, dentro de um encaramento, 65 anos dedicado, e sonho é para qualquer homem, é para qualquer cantador. Vem para quem quer saber, um abraço aos seus santos, que é um mal entre valor, uma vida dedicada à cultura e ao pó de glória. A mãos das questões que eu olho, a mãos das questões que eu olho, mas eu não vou poder ver o tempo, mas eu não vou poder ver o tempo. Falei o favor então, foi o único argumento, mas falo em Guimarães, uma terra a 100% e em ela o resto dos santos, favor então o argumento. Falei o favor então, foi o único argumento. E olha que a nossa terra é onde nos sentimos bem. Por isso hoje esta terra é minha, por isso esta terra hoje é minha, meu coração vai me abraçar. Meu coração vai me abraçar, oh Maricão eu estou agora, em Guarães é minha segunda casa. E se pensa que é raza, e se pensa que é raza, vou te dizer que é raza. Vou te dizer que é raza, tu vai lá se corrige, o que mandaste provar. E diz que esta terra é tua, tu vacias uma calça. Mostras ser um violista, que é o único que passa. Não é tua, não é tua, não é minha, esta terra hoje é nossa. Não é tua, 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 não Mas tu todo é cuidadinho, porque toda a gente sabe que a malta não é um brinco, amor. Ai, é tanto barocinho, ainda agora que cheguei, que já estás com o irmoso, hein? E já estás com ilusões, ai, se o mundo é muito cedo, pra me vir esta missão. Quando digo que esta terra é minha, quando digo que esta terra é minha, não sei qual é a ideia de rua. Não sei qual é a ideia de rua, se o oeste não se dá pra baixo, ou não é ruim da lua. E se tu te portares bem, hoje também pode ser rua. Dás o piloto no domínio, custa em terça o tempo ao meio. Não sei qual é a ideia de rua, mas fica quase lá no banho. Esta é a minha terra. Desculpa, bem, que nem a minha. Desculpa, bem, que nem a minha terra é minha, mas eu estou desconfiado, que já ouvi uns ouvi. Desculpa, bem, que nem a minha terra é minha, mas eu estou desconfiado. Desculpa, bem, que nem a minha terra é minha, mas eu estou desconfiado. Desculpa, bem, que nem a minha terra é minha, mas eu estou desconfiado. Desculpa, bem, que nem a minha terra é minha, mas eu estou desconfiado. Desculpa, bem, que nem a minha terra é minha. Desculpa, bem, que nem a minha terra é minha. Mas tem muito melhor Nas horas que lá nos dá Sabe-se a fata que faz Ao alemão do vaselo Pra tudo jeito é preciso Pra tudo jeito é preciso E o que tu precisa mas agora É um pouquinho de juízo E esta praça radical De ser a mão da minha terra Com o batalho eu que te atura Com o batalho eu que te atura Não tanto luz da tua terra Mas pra mim fazer fracassiura E eu de ti tenho perdura E eu de ti tenho perdura Sou filho de Portugal Sou filho de Portugal Sou filho de Portugal E este povo óbvio vem Pela ordem natural E que eu na tua terra Em dedo de sumado Sentir feliz um pouquinho Sentir feliz um pouquinho Sentir feliz um pouquinho Porque com as alegrias Porque com as alegrias Se disser o que eu sei Estou luto todos os dias, estou luto todos os dias, mas isso não te fica bem, que lhe espalda o meu corpo, espalda a minha terra também. Agora escuta aloeiro, agora escuta aloeiro, sou filho de Portugal, nem de mim nem da minha terra, não tenho nada que te diga mal, se um dia fores a minha terra, não fazes cánticas baratas, e um leite-me de andar também, que alguém saiu de largar-te. Duas jogadas sem patas, duas jogadas sem patas, mesmo as tornam os sapatos. Duas jogadas sem patas, duas jogadas sem patas, duas jogadas sem patas, e um leite-me de marcelos, é luto todos os dias, mas não acaba a gente boa, que eu sei que tudo é boa gente, chegando ao turma de patos, dá palmas ao nosso presidente. Plata Abertura O Malco, em um espírito séris valente, ou menos pra isso séris valente, és o golem de dolor, já que não prestas pra ver nada, deus te salvo, que a de te abora, entre te dá um mal e uma chuva, Que era em novo e mais amor Viva toda a tua canta do ar Viva toda a tua canta do ar Que tu estas tegas amando Que tu estas tegas amando Tu canta de sobra a minha mãe Para lampear os meus pratos Pois o tema principal É o membro dos seus santos Para lampear os meus pratos Para lampear os meus pratos Vim a ti para cantar Vim a ti para cantar E o povo que me envia Venho para me escutar Para lampear os meus pratos Eu quero ilugiarem Por aquilo que o senhor faz Pela cultura popular É um grande presidente É um grande presidente Todos sabem que é bom Todos sabem que é bom Eu não quero ofender Os que da fraude estão Mas é do melhor presidente Que apareçam na fama Mas é para morrer Mas é do melhor presidente E o advogado Que apareçam na fama Na luna ou na gravata Põe ela não te cair abaixo Que este já está com as copas Eu penso que você fará e eu mais Não tem jeito por isso Pra funcionar e o público Mais jogueras não te deu Ai, se ver estou potente, e com essa grande árvore vermelha, e não há vazua, não pode viver. Não passa dor inocente, não passa dor inocente, e o povo adota mais. Se o povo mata bem, o alívio vem unitado, cada um todo o que tem, mas se prosseguir a Deus, nunca em outro lugar a dizer. Fala da minha gravata, fala da minha gravata, é o modo de cantar. Só porque ela é bonita, tu não se quer adobinar, e eu tenho muita gravata, e tu me sabe mudar. Tu anda no leiro em Gertanares, tu andas no fundo morrindo, tu andas para servir de algo, mas tenho usar para o seu vivo, e tu a maneira que andas, cada vez te desce a maior cobrir. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica bem, e só pede quem precisa, isto é só para encobrir a falta dos botões da camisa. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica bem, e só pede quem precisa, isto é só para encobrir a falta dos botões da camisa. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica bem, e só pede quem precisa, isto é só para encobrir a falta dos botões da camisa. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica bem, e só pede quem precisa, isto é só para encobrir a falta dos botões da camisa. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica bem. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica bem, e só pede quem precisa, isto é só para encobrir a falta dos botões. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica bem, e só pede quem precisa, isto é só para encobrir a falta dos botões da camisa. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica bem, e só pede quem precisa, isto é só para encobrir a falta dos botões da camisa. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica bem, e só pede quem precisa, isto é só para encobrir a falta dos botões da camisa. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica bem, e só pede quem precisa, isto é só para encobrir a falta dos botões da camisa. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica, isto é só para encobrir a falta dos botões da camisa. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica bem, e só pede quem precisa, isto é só para encobrir a falta dos botões da camisa. Tens o espaço para nadar, usar cada vez fica, e desde as fotos of aboutões da camisa. Tens o espaço para nadar, sustentável pelo apoio da camisa. Tens o espaço para nadar. Pai, se acaba a largaria, Pai, se acaba a largaria, Alta canta com surfina, Alta canta com surfina, Um abraço, eu gostar, eu, que eu sou do trabalho da outrinha, Um abraço, ó farinha, que é tocar a noite da vida. A Réia Disciplina, a Réia Disciplina, Tem no dia demonstrar. Tem no dia demonstrar, Se foi eu que começou, Eu não venho acabar. Se estáis, me deixem estar, Se estáis, me deixem estar, Que eu estou cá na vossa frente. O Deus do Céu da vossa frente, Que Deus do céu vos abençoe, E dê paz a toda a gente, E para nós, para o Manoel Santos, E para o Senhor, por Deus e é. A Réia Disciplina, A Réia Disciplina, Emulano Santos, E para o Senhor, Obrigada.